Olá pessoal, eu sou a professora Jossiane Louveri, estou com vocês aqui hoje no curso Degrau Cultural para juntos corrigirmos as questões do simulado do concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos corrigir sobre o tema crimes contra a administração pública, na verdade, mais propriamente dizendo, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, que estão lá do artigo 312 ou 327 do Código Penal. Nós, então, sem mais delongas, vamos à questão de número 70, nossa questãozinha aí. Considerando os crimes próprios do funcionário público contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Há crime próprio como o peculato que admite a coautoria e a participação e delito de mão própria que não admite a participação somente a coautoria. Bom, aqui a questão está errada, olha só. Há crime próprio que admite a coautoria e participação. Até aqui, tudo certinho. E delito de mão própria que não admite a participação. Errado que admite a participação, mas não admite a coautoria. Vem aqui pra mim. Olha só. Nós sabemos que os crimes, eles podem ser comuns, os crimes podem ser próprios e os crimes podem ser de mão própria. O que é crime comum? Crime comum é aquele crime que qualquer pessoa pode ser o seu sujeito ativo. Então, o crime comum, qualquer pessoa pode ser o seu sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser o seu sujeito passivo. Isso é o crime comum. É aquele crime que o legislador não exige nenhuma condição especial do seu sujeito ativo. Agora, temos o crime próprio. O crime próprio é aquele crime que o crime que o legislador exige uma condição especial do seu sujeito ativo. Por exemplo, o crime de peculato é um crime próprio. Por que que ele é um crime próprio? Porque é um crime que somente pode ter como sujeito ativo o funcionário público que está na posse do bem público ou particular em razão da função e que o desvia ou se apropria desse bem. Ou aquele funcionário público que se prevalece da facilidade que o cargo lhe dá para subtrair um bem público ou particular que está na administração pública. Então, quando se trata do crime de peculato, ele é um crime próprio, porque o sujeito ativo tem que ser o funcionário público. No entanto, os crimes comuns e os crimes próprios, alguns dos crimes próprios, admitem o concurso de pessoas, tanto na modalidade de coautoria, quanto na modalidade de participação. Nós temos também aqueles chamados crimes bipróprios, que é próprio em relação ao sujeito ativo e é próprio em relação ao sujeito passivo. É, por exemplo, o caso do crime de infanticídio, que está lá no artigo 123 do Código Penal, quando a própria mãe mata o próprio filho, estando ela sobre a influência do estado puerperal. E aí nós temos ali a hipótese do crime bipróprio. E nós temos o chamado crime de mão própria, por exemplo, o crime de falso testemunho. O que é um crime de mão própria? O legislador não só elegeu uma pessoa específica para ser o sujeito ativo, como ele disse que somente ela pode praticar. Por exemplo, no falso testemunho, só quem pode dar o falso testemunho é a testemunha, mas ninguém. Então, a testemunha é a única pessoa que pode ser a autora do crime de falso testemunho. Não vai admitir coautoria, mas admite a participação, por exemplo, a participação moral. Eu, advogada, viro para testemunho e digo assim, olha, no seu depoimento você vai dizer isso, tá? E a pessoa diz isso. Então, eu estou de qualquer forma participando, ainda que prestando um auxílio moral para essa testemunha. Então, o crime de mão própria, ele não admite o concurso na modalidade coautoria, tão somente na modalidade de participação. Então, voltando aqui a letra A, a letra A vai dizer para a gente, a crime de, a crime próprio, como o peculato, que admite a coautoria e a participação, verdade, e delito de mão própria, que não admite a participação. Aliás, o delito de mão própria admite a participação, mas não admite a coautoria. Então, a letra A está errada. Vamos para B. O crime de peculato praticado por negligência. Olha, peculato praticado por negligência, a gente está chamando de crime culposo, tá? Ou com dolo eventual. Não evidente, dolo eventual, ainda que eventual, a gente chama de crime doloso. Quando não evidenciada, prévia consciência da ilicitude, permite que o juiz declare extinta a punibilidade do agente, se antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, ele reparar o dano. Gente, errada. O peculato culposo, o peculato culposo permite que o juiz declare extinta a punibilidade, se o agente, antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, reparar o dano. O peculato culposo admite isso. Ou reduzir a pena da metade, se após a sentença penal condenatória transitar em julgado, é o que diz o artigo 302, parágrafo terceiro corte penal. Agora, o peculato doloso, seja dolo direto ou dolo indireto, não admite o benefício do artigo 312, parágrafo terceiro do corte penal. Portanto, a letra B está errada. Vem aqui para mim para eu explicar isso para você. Olha só. O peculato, ele pode ser doloso e o peculato pode ser culposo. Aliás, nos crimes próprios do funcionário contra a administração em geral, o único crime que admite a modalidade culposa é o crime de peculato. Todos os demais são crimes dolosos. Todos os crimes do artigo 312 ao 327, com exceção do 312, são crimes dolosos. O único que admite a modalidade culposa é o peculato. Nós temos o peculato no caput do artigo 312, que é o peculato desvio ou peculato da apropriação, que é o peculato doloso. Nós temos o peculato do parágrafo 1º do 312, que é o peculato doloso, que a gente chama de peculato furto. E nós temos o peculato do artigo 312, parágrafo 2º, que é o peculato culposo, que é quando o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Se o peculato é culposo, diz o parágrafo 3º do artigo 312, se o peculato é culposo e o funcionário público repara o dano antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, o juiz vai declarar extinta punibilidade. Se o peculato culposo acontecer e o funcionário público reparar o dano após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, aí isso é causa de diminuição de metade da pena, tá claro? Então, reduz-se a pena se a reparação for posterior à irrecorribilidade da sentença e extingue a punibilidade, se a reparação do dano for anterior à irrecorribilidade da sentença, tá claro? Então, enquanto a sentença não transitar em julgado, se reparar o dano, extingue a punibilidade. Se a sentença penal transitar em julgado, aí reduz a pena da metade, tá claro? É o que vai dizer o artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Josiane, e o peculato doloso, ele não admitir isso? Não. O peculato doloso não tem, no artigo 312, previsão de extinção de punibilidade nem de diminuição da pena em razão de reparação do dano anterior ou posterior à irrecorribilidade da sentença condenatória. Mas, cuidado com o detalhe. O peculato doloso, ele é um crime doloso, sem violência e sem grave ameaça à pessoa. E o legislador vai dizer pra gente, lá na parte geral do Código Penal, no artigo 16, que admite-se-á a redução de um a dois terços da pena, se o agente praticar um crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e ele voluntariamente reparar o dano, ressarcia o dano, né? Se, antes do oferecimento da denúncia, é o que diz o legislador aqui no artigo 16 do Código Penal. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui o que diz o artigo 16 do Código Penal. O artigo 16 do CP, ele vai nos dizer o seguinte, tá aqui, ó, na sua telinha aí. Ele vai dizer pra gente o seguinte. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça... Ué, cadê ele? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Então, veja, o peculato é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, que se o agente reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia, por ato voluntário, a pena será reduzida de um a dois terços. O que que significa isso? Significa que, pode vir pra mim, de acordo com o artigo 16 do Código Penal, qualquer crime em que o agente reparar o dano ou restituir a coisa, antes de receber a denúncia ou a queixa, se esse crime fosse sem violência ou grave ameaça, isso é causa geral de diminuição de pena pelo benefício do arrependimento posterior. Então, aqui, voltando aqui pra mim, volta aqui comigo no material, e nós vamos verificar o seguinte, olha, se o peculato é doloso, não admite a redução de metade da pena nem são da punibilidade, mas admite o artigo 16 do Código Penal. Vem aqui pra mim. Por que que admite o artigo 16? Porque admite o arrependimento posterior, que é causa geral de diminuição de pena. Então, vamos só pra você organizar isso no seu material. Peculato doloso não admite a extinção da punibilidade nem redução de metade da pena caso haja reparação do dano antes da sentença penal condenatória e recorrível após. Isso só se admite para o peculato cuposo. No peculato cuposo, o artigo 312, parágrafo 3º, vai diz por quê? Se você reparar o dano antes da sentença transitar em julgado, declara-se extinto da punibilidade. Se após, reduz a pena da metade. Isso só se aplica no peculato cuposo. No peculato doloso, o que que eu posso aplicar? Não só no peculato doloso, mas nos crimes dolosos, sem violência, sem grave ameaça à pessoa, admite-se como forma de diminuição de pena a aplicação do arrependimento posterior, que é a diminuição de 1 a 2 terços da pena. Está claro? Se o agente reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento da denúncia da queixa, voluntariamente, num crime sem violência ou grave ameaça. Portanto, a letra B está equivocada. Ok? Vamos para a letra C. No chamado peculato furto, o agente tem a posse ilícita da coisa e concorre dolosamente ou cuposa para que o terceiro subtraia. É errado. No peculato furto, o agente não tem a posse, nem ilícita e nem ilícita da coisa. E ele não concorre culposamente nem dolosamente para que o terceiro subtraia. Ele mesmo pode subtrair. Então, no peculato furto do artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, você vai verificar aqui no próprio artigo 316, que nós vamos ver agora juntos, no artigo 312, parágrafo 1º, que o legislador vai dizer aí o seguinte. Olha aí, olha aí o 312, parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, ou seja, a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valentes a facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, o que você percebe aqui? Ele concorre dolosamente, culposamente não. Porque se ele concorrer culposamente, aplica-se o 312, parágrafo 2º. E aí não é peculato furto, é o peculato culposo. Então, aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter a hipótese do peculato doloso admitindo admitindo o concurso aqui. Então, olha, o que nós vamos verificar? Vamos verificar, vem aqui para mim. Quando o crime é de peculato, ele pode ser peculato desvio, peculato apropriação no 312, caput, peculato furto no 312, parágrafo 1º. Qual é a diferença? No caput, quando o legislador fala do peculato furto, ou perdão, no caput, quando ele fala do peculato desvio, do peculato apropriação, o funcionário público tem a posse da coisa em razão do cargo que ele ocupa. Então, como é que vai funcionar? Eu, Jossiane, funcionária pública, tenho a posse dessa caneta para exercer a minha função aqui na administração pública. E eu simplesmente gosto muito dela e resolvo me apropriar, me assenhorar dela, ser dona dela. Então, a coisa chegou às minhas mãos de forma lícita, tá claro? E aí, então, eu me assenhorei dela, eu me apropriei dela de forma ilícita, eu inverti a posse da coisa, de forma ilícita. Então, esse é o peculato da apropriação. Quando eu tenho a posse do dinheiro, da coisa ou do valor, do bem, né, móvel, público ou particular, em razão do cargo que eu ocupo. E se eu me aproprio disso, peculato da apropriação. Se eu desvio esse bem, a destinação dele, aí peculato desvio. No peculato desvio e no peculato da apropriação, eu tenho a posse da coisa. Agora, no peculato furto, eu não tenho a posse, eu vou me valer da facilidade que o cargo me dá pra eu ter acesso a essa coisa. Ou pra que eu concorra dolosamente para o crime de furto de outrem. E aí, nesse caso, eu vou ter o peculato furto. Então, no peculato furto, não há a posse da coisa. O funcionário, se vale da facilidade que o cargo lhe dá. basta você olhar o artigo 312, que eu vou ler com você agora o caput. Vem aqui comigo. Eu vou ler com você agora o caput. E... Olha o que diz o caput. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, olha aí, de que tem a posse em razão do cargo. Ou desviá-lo em proveito próprio. Ou alheio. Já no parágrafo primeiro, embora o funcionário não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, ele subtrai ou concorre para que o bem seja subtraído. Em proveito próprio ou alheio, valendo-se a facilidade que o cargo lhe proporciona. Então, vem aqui pra mim. A diferença entre o peculato da apropriação e o peculato do desvio e o peculato furto é que no peculato da apropriação e desvio, o funcionário tem a posse da coisa. Enquanto no peculato furto, ele não tem a posse, ele se vale da facilidade que o cargo lhe proporciona. Portanto, a letra C, errada. Vamos pra letra D. O princípio da insignificância ou da bagatela não se aplica aos crimes contra a administração pública, até porque não tem previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. Letra D é a resposta súmula 599 do STJ. Vem aqui pra mim. Olha só, o princípio da insignificância, ele efetivamente não tem previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da insignificância, ele é tratado no nosso ordenamento pela jurisprudência e pela doutrina. Você não tem nenhum artigo de nenhuma legislação brasileira em que se trate do princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância, ele é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Então, efetivamente, o princípio da insignificância não se aplica contra a administração, até porque não tem previsão legal, não tem previsão legal mesmo. E a súmula 599 do STJ diz de forma expressa que não se admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Tá claro? Essa é uma afirmação correta. Mas eu coloquei essa questão, criei essa questão pra vocês aqui justamente pra nós conversarmos sobre um detalhe. Quando a questão cair da forma como caiu aqui na prova, você vai marcar que realmente não se aplica o princípio da insignificância. Olha só, qual é o bem juridicamente tutelado quando a gente fala dos crimes do funcionário público contra a administração pública? O que é que se tutela? O que é que se pretende proteger? pretende-se proteger a moralidade da administração, a probidade da administração. E se o que se pretende proteger é, claro, o patrimônio da administração, a probidade da administração, a moralidade da administração, a gente tem que considerar que a moralidade, ela não é mensurada em valor, não é verdade? Então, se é um bem mensurável a moralidade, não se pode aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, dado aquele que é o bem juridicamente tutelado, que é a moralidade administrativa, por ser um bem imensurável, está claro? Contudo, entretanto, todavia, o STF tem alguns julgados, alguns poucos julgados isolados, em que se admitiu o princípio da insignificância em crime de peculato. ele mensurou o valor, nós temos alguns julgados nesse sentido, em que se admitiu, mas, é majoritário o entendimento de que não se aplica a insignificância nos crimes contra a administração pública, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, o STJ, inclusive, tem esse entendimento sumulado, suma 599, por conta do bem juridicamente tutelado, em que pese, a gente tem alguns raríssimos julgados do STF, admitindo, né, a possibilidade da aplicação da insignificância no crime de peculato. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em que pese nós temos hoje uma súmula do STJ, nesse sentido, uma súmula que é, inclusive, recente, que é 599, é, se cair numa prova, por exemplo, João, funcionário público, é, aproveitando-se da facilidade que o cargo lhe dava, subtraiu, o valor X, e você vendo que, e nesse caso, é possível admitir, temos julgados, no sentido de admitir, a aplicação da insignificância, você vai poder marcar que está correto, que nós temos alguns julgados nesse sentido. Mas uma pergunta de forma genérica, generalizada, como está aqui, não se admite ao princípio da insignificância nos crimes contra a administração. Agora, outro cuidado importante, outra observação importante, tanto o STF, quanto o STJ, eles admitem a aplicação do preciso de significância, no crime de descaminho, quando o valor do tributo, não ultrapassa a 20 mil reais. Então, até porque você tem que pensar o seguinte, os crimes contra a administração pública, é um título 11 do Código Penal, que é dividido em quatro capítulos, e no primeiro capítulo, nós temos, dos crimes do funcionário público, contra a administração pública em geral. E no capítulo 2, a gente tem, dos crimes do particular, contra a administração pública em geral. O que significa, que nós podemos afirmar, que, nos crimes do funcionário, contra a administração, o STJ, inclusive, já simulou, dizendo que não cabe a aplicação, do preciso de significância, em que pese termos alguns poucos julgados do STF, admitindo no crime de peculato. Agora, nos crimes do particular, contra a administração, é o início, no entendimento, tanto do STF, quanto do STJ, que o crime de descaminho, admite a aplicação da insignificância, quando, o valor não pago, o valor devido de tributo, não ultrapassar a 20 mil reais. Então, feitas essas observações, para você, ter uma noção exata, do assunto em que está se tratando, muito cuidado, a resposta, que realmente é a D, ela está certa, essa assertiva está certa, ela corrobora, com a súmula 599 do STJ, mas nós temos, essas, peculiaridades, esses entendimentos, tá? Vamos ver a letra E. O peculato, mediante erro de outrem, exige que o agente público, ou particular, agente público, particular, não. Tendo a posse ilícita da coisa, não tem posse ilícita, ele tem posse ilícita da coisa, mantém a vítima secundária em erro, contra a vítima primária, pratica o crime de estelionato, como delito meio, não, não pratica o crime de estelionato, olha só, errado, pelo seguinte, vamos analisar, o artigo 313, do CP, eu vou olhar, você vai olhar comigo aqui, e o artigo 313, do CP, ele vai dizer o seguinte, olha aqui, 313, peculato mediante erro de outrem, apropriar-se de dinheiro, ou qualquer utilidade, que no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, reclusão de 1 a 4 anos, e multa, então apropriar-se de dinheiro, ou qualquer utilidade, que no exercício do cargo, recebeu, mediante erro de outrem, então veja, o peculato mediante erro de out, exige que o agente público, não o particular, tendo a posse lícita, ele recebeu, licitamente a coisa, mas ele manteve, essa posse de forma, ilícita, fazendo com que terceiro, permaneça no erro, veja, ele não engana o terceiro, para obter vantagem, o terceiro já chega enganado, dá a coisa, nas mãos do funcionário, acreditando que devia dar, o funcionário percebe, que não devia receber, essa coisa, mas, deixa o terceiro enganado, e mantém-se na posse da coisa, está claro? Então, você veio pagar, por exemplo, um tributo, que foi anistiado, e eu deixo você, incidir em erro, e pagar esse tributo, eu sei que você não deve, mas você vem me pagar, e eu fico com esse dinheiro, me aproprio desse dinheiro, e deixo você acreditar, que você tinha que pagar, veja, eu não fui lá te enganar, dizendo que você tinha que pagar, você já chegou enganado, não fui eu que te enganei, para obter vantagem, você já veio enganado, eu apenas, permiti, que você permanecesse no erro, e me apropriei desse valor, que você achou, que até então, era para pagar aquele determinado tributo, aquela determinada contribuição, e isso é, o peculato mediante erro de outrem, porque eu me aproprio desse valor, aproveitando-me do seu erro, tá? Então, isso é, o peculato mediante o erro de outrem, e essa conduta, é a conduta do agente público, e não do particular, tá? admite concurso de pessoas, entre o agente público e o particular, mas, não é uma conduta, iniciada pelo particular, os crimes próprios, do funcionário público, contra a administração, em regra, admitem o concurso de pessoas, com outro funcionário público, e até mesmo, com o particular, mas desde que o particular, saiba, da sua condição de, funcionário público, se o particular, não souber, da sua condição de funcionário público, esse concurso, não vai existir, por quê? Porque ser funcionário público, é uma condição pessoal, elementar, para o crime próprio, do funcionário, contra a administração, e aí, essa condição, por ser pessoal, não deveria, se comunicar, mas, como ela é uma condição pessoal, elementar, ela acaba, se, comunicando, ao particular, então, o funcionário público, pode praticar, o crime concurso, com o particular, desde que o particular, saiba, da condição, do agente ser funcionário, tá? Então, olha só, aqui, nessa questão, o gabarito ficou, realmente, a letra D, falamos, sobre crimes, contra a administração, é necessário, saber, que os crimes, próprios, do funcionário, contra a administração, em regra, são crimes dolosos, o único, que admite, a forma culposa, é o peculato, tá? São todos, crimes de ação, penal pública, incondicionada, e que admitem, o concurso, de pessoas, com o funcionário público, ou com o particular, desde que o particular, saiba, da condição, do agente ser, funcionário público, tá claro? Bom, então, vamos aqui, no nosso material, o nosso gabarito, aqui, portanto, letra D, a resposta, da nossa, questão, ok? Volta aqui, pra mim, pessoal, nós corrigimos, essa questão, 70, falei, das 5 alternativas, com vocês, expliquei, em pormenores, o porquê, que estava errado, ou porquê, que estava certo, e se você tiver, qualquer dúvida, depois da correção, desse nosso simulado 1, não hesite, pode mandar a sua perguntinha, que nós teremos um imenso prazer, em respondê-lo, até a próxima correção. E aí 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 Amém.